Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é revelações para o seu mês de fevereiro. Vamos ver o que vai acontecer nesse mês de fevereiro na sua vida? Traz a sua energia para cá, mentaliza tudo aquilo que você quer e vamos saber como será o seu mês de fevereiro, tudo o que vai acontecer para o seu mês de fevereiro. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua energia, você escolha outro montinho ou participe da nossa promoção, onde eu respondo as três perguntas por um valor simbólico. O nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 19h, tá bom? Simplesmente, canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e gratidão a todos vocês que fazem desse canal, esse grande sucesso, que nós somos sucesso, graças a vocês, tá bom? Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom, pessoal? Vários relatos dos clientes, vários áudios para comprovar a eficácia dos trabalhos, tá bom? Canal Enigma do Oriente, sejam todos bem-vindos. Opção número 1, Santa Catarina, opção número 2, Santa Saracalha, opção número 3, Santa Bárbara, opção número 4, São Lázaro. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais se identificar e vamos dar continuidade para quem escolheu a opção 1, Santa Catarina. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos ver aqui quais são as revelações para o seu mês de fevereiro, através da opção número 1, Santa Catarina. Canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja, pessoal. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. À medida que você escreve, você está ajudando outras pessoas que estão precisando de uma palavra amiga, estão precisando saber de alguma coisa. Opção número 1, Santa Catarina, seu mês de fevereiro. Vamos ver como será aqui a energia para o seu mês de fevereiro. Deixe o seu nome para a corrente de oração, deixe o nome das pessoas que você gosta. Viva Santa Catarina, como será o mês de quem escolheu a opção número 1, né? A opção da Santa Catarina, essa santa maravilhosa. Traz a sua energia para cá e vamos ver. Vou botar assim para caber todas as cartas. Estão gostando do canal, pessoal? Quem quer live, comente aí quem quer live no canal. Pessoal que escolheu o número 1 aqui, o que vem nos seus caminhos nesse mês de fevereiro, pessoal? Preste bem atenção no que vai ser falado para você, tá? Bom, esse mês de fevereiro é o mês que você vai ter muitas notícias, vai ter mensagens no seu lado amoroso, tá? Eu vejo aqui você resolvendo alguma situação na sua vida amorosa com rapidez, tá? Haverá movimentação. Se você está esperando a comunicação de alguém que você gosta, de alguém que você está gostando, essa comunicação vai acontecer de uma maneira inesperada. Vai haver uma aproximação aonde vai sim ser muito bom para você. Porque eu vejo que depois dessa aproximação, essa pessoa vai demonstrar desejos sexuais, vai demonstrar uma vontade de te fazer um convite, aonde vocês vão ter uma oportunidade de ter uma certa alegria com bastante leveza com essa pessoa que você gosta. Ou seja, independente da sua situação, aqui fala que no mês de fevereiro vai ser o mês onde você vai ter o convite, tá? Esse convite tem a ver com a sua área amorosa, vai ser algo que vai te deixar muito feliz. Pode ser com quem você gosta, ou quem você está gostando, está conhecendo. Preste bem atenção, vai ser uma oportunidade aonde você vai realmente realizar um desejo que você tem há bastante tempo, tá? E se você, preste bem atenção no que vai ser falado, se você gosta de uma pessoa, essa pessoa esse mês de fevereiro, você vai ter uma notícia que essa pessoa não está bem e que ela está querendo sim uma mudança na vida dela. Essa mudança vai te trazer uma oportunidade de você realizar algo que você deseja, provavelmente após esse encontro que vocês vão ter. Essa pessoa vai te relatar, vai falar para você que ela tem um arrependimento por alguma situação, tá? E isso vai deixar você muito feliz e vai trazer para você a possibilidade de você renovar a sua vida, tá? Na sua área amorosa. Eu vejo que nos seus caminhos, nesse mês de fevereiro, você vai ter bastante clareza de tudo aquilo que vem para te fazer melhor. Ou seja, você vai estar pensando mais em você. Com isso, a sua energia vai estar melhor e com isso você vai entrar num sentido novo de você resolver as coisas e concretizar, tá? Situações que você vinha desejando há muito tempo. Ou seja, esse mês de fevereiro é um mês onde você vai estar com mais clareza mental, você vai estar com mais fé, você vai estar acreditando mais em você. Sua autoconfiança vai estar lá em cima. Por isso, você vai ter o controle de todas as situações que estão te envolvendo. Aí você vai entrar num período onde a sua energia vai estar concretizando os seus desejos, tá? Você vai receber esse convite para sair, você vai estar com a mais interessante para todo mundo. É isso que eu estou querendo dizer e você vai estar com mais clareza, com mais certeza do que você quer. Bom, falo para você também. Você vai sim ter possibilidade de ter uma pessoa que não te deu valor. Vai vir para o seu caminho também. Mesmo que você esteja conhecendo alguém, uma pessoa que não te deu valor vai vir atrás de você. Isso é certo. Ela não vai desistir, ela vai vir atrás de você se desculpando para poder ter uma aproximação. Dez de copas. Seja com a escolha que você fizer, você vai ter uma felicidade na sua área amorosa e começa em fevereiro. Ou seja, você vai realizar o seu desejo de ter alguém, vai ser uma concretização, porque eu vejo você bastante feliz, tendo plenitude e alegrias para quem quer reencontro num reencontro ou para quem quer novo amor com um novo amor, uma amizade que vai virar amor. Ou seja, fevereiro é um mês muito forte para você estar no relacionamento, independente da sua situação. Para quem está juntos vai ser um mês onde você vai reassumir o seu compromisso com a pessoa que você tanto gosta. A carta dos amantes, a carta dos amantes fala para a gente o que nesse exato momento com essa leitura que está na mesa. A carta dos amantes fala de oportunidades que você vai ter, aonde você vai poder escolher com quem você quer ficar, você vai ouvir a voz da sua intuição, você vai pensar com calma e com clareza para poder tomar a decisão certa e viver realmente uma paixão, viver uma oportunidade para você resolver a sua vida amorosa daqui para frente. Ou seja, você está num período aonde você vai sim resolver a sua vida amorosa da forma que você quer. De qualquer maneira você vai viver um relacionamento. Eu vejo aqui você entrando num período de relacionamento, um período de estabilidade, um período de sabedoria aonde você vai saber escolher sim um relacionamento. Para quem está conhecendo uma pessoa, essa pessoa tem dificuldade de se declarar. para quem está querendo realmente alguém do passado, essa pessoa vem se declarar para você depois que demonstrar um certo arrependimento. De todas as maneiras, você é uma pessoa que é muito admirada ou vai ser muito admirada por alguém que você está conhecendo ou é muito admirada por alguém do seu passado, mas o mais importante é que sua vida vai dar uma guinada na área amorosa com rapidez, vem comunicação, vem movimentações favoráveis, e tem uma pessoa que está morrendo de ciúmes de você, seja ela a nova ou a antiga ou realmente alguém que você nem sabe mas tem ciúmes de você. Canal Enigma do Oriente, ou seja, opção número 1, seu mês de fevereiro vai começar muito, muito gostoso. Seu mês de fevereiro está prometendo, hein? Bom, essa foi a opção 1 da poderosa Santa Catarina. deixe o seu nome, deixe o nome das pessoas que você gosta, faça os seus pedidos a Santa Catarina, faça com fé, abra o seu coração para a espiritualidade para que você possa acolher tudo que é seu por direito. Essa foi a opção 1. Mas caso você ache que não combinou com você, assista os outros montinhos ou participe da nossa promoção do Responda as 5 Perguntinhas por um valor simbólico. nosso WhatsApp está na tela, gente. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas. Quem passa por essa consultinha ou faz a consulta completa gosta bastante. Então, não perca tempo, marque o seu horário, a agenda está aberta. Canal Enigma do Oriente e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Deixa eu beber minha água aqui. E agora vamos para a minha rainha, Santa Saracali, a rainha do povo cigano. Vamos ver quais são as revelações para o seu mês de fevereiro. O que vem nos seus caminhos no mês de fevereiro? O que você está vibrando para o seu mês de fevereiro? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. O canal Enigma do Oriente e eu sou Igor Silva. Revelações para o seu mês de fevereiro. Salve Santa Saracali, a rainha do povo cigano. Opção número 2, tá? Vamos ver. Salve Santa Saracali. Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu a opção 2 da Santa Saracali. Bom, o que vem no seu mês de fevereiro? Aí, né, você escolheu a opção 2 da Santa Saracali e a Santa Saracali traz energia para você na primeira carta de quê? Sucessos iniciais. É, gente, é o povo cigano. A Santa Saracali fala para você que você vai ter sucessos iniciais. O quê? Você vai iniciar coisas na sua vida no mês de fevereiro com sucesso, com estabilidade. Haverá uma transformação que vai florescer os seus caminhos. Aqui, eu vejo você retomando uma relação ou começando um trabalho, não importa o que você quer. O importante é que vai ser concretizado com alegria, com abundância, com prosperidade. Se você está esperando o início de um trabalho, você vai conseguir. Se você está esperando a resposta de um concurso público, você vai conseguir. Se você está esperando o amor, seja ele do passado ou seja ele novo amor, início. É simplesmente isso que essa carta quer te dizer. Início. Superação de todos os problemas e dificuldades. O crescimento que você vai ter trazido pela energia do povo cigano. ou seja, gente, sucesso na sua vida. Essa carta define esse jogo por completo. Três de paus. Três de paus fala pra gente o quê? Viagens, renovações na sua vida, comunicações, você se comunicando mais, você criando possibilidades. eu vejo aqui você sentando, conversando e através dessa conversa você conseguindo realizações, sucesso, eu vejo você colhendo frutos, eu vejo você prosperando, oportunidade de crescimento, três de paus. Seja lá qual é a sua área, qual é a sua dependência momentânea, sucessos iniciais, prosperidade, abundância, realmente esse jogo está lindo. Rei de paus, força, coragem e justiça nos seus caminhos. A espiritualidade fazendo justiça, trazendo pra você momentos de felicidade, momentos onde você vai tomar iniciativa e vai conseguir seus objetivos. As energias estão ótimas pra você concretizar seja lá o que for que você quer. um planejamento que você está fazendo sendo concluído com êxito, você tendo boas respostas de um planejamento que você está fazendo. Esse planejamento vai renovar a sua vida, você vai ter estabilidade, concretização e felicidade. Mais uma carta falando de concretizações e felicidade. cavaleiro de paus, comunicações no seu caminho, movimentações. Gente, é um mês onde você vai estar se comunicando muito. Com essa comunicação você vai estar realmente em alta, você vai estar trazendo pra você uma abertura de caminho magnífica através da sua comunicação. Isso vai trazer novidades pra você, realizações, planejamentos sendo realizados. Eu vejo você conseguindo realmente seus objetivos rápido. Área do amor, muita paixão chegando pra você, muitas alegrias, muito fogo. É, gente, sua autoconfiança está lá em cima, você está mais decidida ou decidida e sua energia está contagiante. Olha, sinceramente, o mês de fevereiro é seu. Eu, se eu fosse você, eu começava agradecer agora muita movimentação, de novo, comunicação e procuras. Se você quer alguém do seu passado, essa pessoa te procura também. Mas se você quer alguém novo que você está conhecendo, essa pessoa também vai te procurar. Bom, eu só posso sinceramente parabenizar todos vocês que escolheram a opção 2 da Santa Saracalha, porque é surreal um jogo desse. Realmente, é uma energia maravilhosa, é uma energia que você tanto esperou, tanto está esperando que agora vai chegar a sua vez, entendeu? E, sinceramente, aqui, ninguém segura o sucesso que está para você aí, tá? Eu não estou sendo otimista não, gente, eu estou lendo o que saiu nas cartas aqui, tá? Tem gente que fala você é muito otimista, não, eu não sou muito otimista, eu leio o que está na carta. se você não acredita na sua capacidade, aí é uma coisa sua, mas parabéns para vocês que acreditam no que foi falado aqui, aproveite esse momento, tenha gratidão ao povo cigano, o povo cigano quando entra na vida de qualquer pessoa é para levantar, é para trazer prosperidade, felicidade e amor. Deixe o seu nome, deixe o nome da pessoa que você gosta, seus objetivos, e que o povo cigano através da Santa Saracalha possa trazer tudo que é seu por merecimento, viva Santa Saracalha, deixa eu beber minha água, mas se você achou que não combinou com você, assista os outros montinhos, tá? Ou participe da nossa promoçãozinha de 5 perguntas, tá? A resposta é dada no mesmo dia, através de gravações de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp de 9 horas, 19 horas, tá bom? E temos também a consulta completa que é onde conseguimos resolver qualquer tipo de problema também através da nossa consulta, né? De lá sai um direcionamento pra você. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção 3, Santa Bárbara. Salve, Santa Bárbara! Como será o seu mês de fevereiro que escolheu a opção 3 da Santa Bárbara? Você já deixou o seu like? Já ativou o sininho? Já se inscreveu no nosso canal? Não fez isso ainda? Poxa! Bom, vamos ver aqui qual é a revelação da Santa Bárbara para o seu mês de fevereiro. Canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Vamos ver aqui como será o seu mês de fevereiro. Opção 2 foi fantástica, sinceramente sensacional. Mentaliza tudo aquilo que você quer. tudo aquilo que você deseja. Opção 3 Santa Bárbara. Como será o seu mês de fevereiro? Pessoal, aqui sai da seguinte maneira para você que fez a sua escolha querendo saber como vai ser o seu mês de fevereiro. É o mês onde você vai ter um possível início de relacionamento. Namoro, casamento, noivado. Eu vejo aqui uma pessoa demonstrando um sentimento poderoso por você. Pode ser até para você que já tem a pessoa, essa pessoa vai demonstrar realmente por você um sentimento poderoso também. Sentimento de lealdade e de fidelidade. Vai ser o mês onde você vai estar entrando num relacionamento. esse relacionamento vai ser um relacionamento que você sempre desejou na sua vida. Aqui eu vejo também que a espiritualidade está te abraçando por inteiro. Está te abraçando muito, muito forte para você alcançar seus objetivos. aqui eu vejo pessoas que escolheram esse montinho preste bem atenção no que vai ser falado. Vem um amor para a vida inteira. Vem uma pessoa para ficar com você a sua vida inteira. por isso que demorou tanto. Muita gente desse montinho vai entrar num relacionamento poderoso ao lado de uma pessoa realmente que vai mudar a sua forma de ver uma vida vai mudar a sua forma de ver. Muitos de vocês não acreditam mais no amor. Essa pessoa vem para fazer essa reparação. Ela vem para demonstrar para você que você vai sim conseguir viver um grande amor. Eu vejo muitos de vocês entrando numa viagem espiritual ou seja acreditando mais conversando mais com a espiritualidade e você está sendo ouvido ou ouvida. E muitos de vocês o que mais pede ao lado espiritual é uma resolução para a sua vida amorosa. Por isso que a vida espiritual por isso que os guias os orixás seja aonde for que você vai igreja centro não importa a vida espiritual em si seja da onde for vai trazer para você uma realização de um início de um relacionamento com uma pessoa que você vai ter para a sua vida inteira paixão ela vai te demonstrar desejo vai demonstrar por você fidelidade criatividade amizade é uma pessoa que vai te pegar vai pegar vai te dar a mão para caminhar ao seu lado coisas que realmente é difícil você encontrar a espiritualidade está trazendo para você uma possibilidade de você ter um equilíbrio para fazer tudo diferente na sua vida é uma segunda chance que vem para você realmente ter na sua vida um parceiro ideal se você está conhecendo alguém você vai virar um relacionamento se você tem uma amizade com uma pessoa do seu passado que você gosta vai virar relacionamento se você quer uma reconciliação vem essa reconciliação só que vem tudo por mais seja uma pessoa antiga vem tudo com uma energia de novidade para você eu vejo aqui que você sempre lutou sempre bateu na trave sempre vem lutando vem conflitos só que agora a espiritualidade esticou a energia até você está trazendo para você o que? estabilidade momentos felizes fertilidade para quem pode celebrações de ocasiões aonde você vai ser muito feliz na sua vida amorosa e aqui também fala de estabilidade financeira está chegando um momento onde você vai reconstruir tudo aquilo que foi tirado teve pessoas aqui que perderam tudo só que agora você vai reconstruir o que foi perdido tanto família tanto amor seja o que for que você perdeu agora você vai reconstruir porque agora você sai daquela energia de desacreditar você está entrando numa energia agora onde a espiritualidade te abraçou porque você se libertou de crença de limitantes você se libertou daquela ingenuidade e agora sim você está propícia ou a viver o agora você está mais responsável você tirou aquela energia sabe aonde você tinha uma crença limitante que fazia você errar agora eu vejo você se libertando e com isso trazendo concretizações na sua vida ou seja salve Santa Bárbara salve a espiritualidade salve Pai Oxalá Deus o nome que você quiser dar mas que toda energia esteja com você que você consiga seus objetivos que você não esqueça nunca do próximo para que você possa realmente conseguir sempre o melhor para você tá bom viva Santa Bárbara que Santa Bárbara abençoe você parabéns por essa tiragem número 3 compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho para você ser notificado ou notificado toda vez que tiver um vídeo novo no ar tá bom e se essa tiragem não combinou que você assista o Montinho 4 ou participe da nossa promoção das 5 perguntinhas o WhatsApp está na tela do vídeo são 5 perguntas que são respondidas através de gravações de áudio ou gravações de vídeo só com a sua energia ok e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa revelações para o seu mês de fevereiro opção 4 São Lázaro o que que São Lázaro tem para te dizer esse orixá maravilhoso que aqui está como santo né salve o Baluaê salve a energia salve São Lázaro vamos ver com São Lázaro qual é a revelação para o seu mês de fevereiro traz a sua energia para cá vamos ver canal enigma do oriente veio duas vou deixar aqui veio canal enigma do oriente é o canal da coruja o que vem para o seu mês de fevereiro opção 4 para você meu amigo minha amiga escolheu aqui a opção 4 o que vem para o seu mês de fevereiro bom é o mês onde você vai estar saindo de um cansaço saindo de um momento de isolamento que você estava de solidão e usando a sua sabedoria você agora vai usar a sua sabedoria e usando a sua sabedoria você vai sim renovar a sua vida porque eu vejo você se comunicando mais saindo do isolamento você sentando conversando com alguém e através dessa conversa você tendo sim sucesso você conseguindo abrir os seus caminhos através de uma conversa eu vejo aqui você saindo de um conflito após essa conversa de repente alguma coisa que estava trazendo para você uma barreira era uma desconfiança era uma impressão errada de alguém ou alguma coisa que aconteceu que será resolvida e com isso você conseguindo ter êxito a justiça sendo feita você conseguindo realmente trazer uma energia melhor para você nesse mês de fevereiro aonde você vai entrar num período de concretização você é mais equilibrado ou equilibrada e com isso você tomando decisões que vai trazer para você muitas coisas boas aqui eu vejo você se libertando de um peso de uma situação o destrave acontecendo você tendo a justiça na sua vida a espiritualidade te ajudando com isso você tendo equilíbrio você conseguindo o que você deseja na sua área amorosa você saindo de um relacionamento desigual você parando de mendigar o amor com isso você conseguindo sim viver um romance com alguém aonde você vai estar mais atrativa mais atrativo você conseguindo uma pessoa que você tem muita química sexual aqui eu vejo você parando de mendigar amor você parando de de se desvalorizar e com isso você se libertando dessa energia ruim muitas pessoas aqui dessa opção quatro estavam presas ao passado presa alguém que fez mal presa uma situação de arrependimento e agora fala que você vai usar sabedoria para sair dessa situação com isso a espiritualidade agindo na sua vida destravando a sua vida te libertando de crenças limitantes e com isso você conseguindo uma estabilidade na sua vida amorosa para quem está desempregado a espiritualidade está trazendo uma oportunidade de emprego não é o que você merece ainda porém é a primeira porta que está se abrindo para você conseguir sim aquilo que é seu por direito mas vem aí uma prosperidade aonde você vai agir e daí você vai conseguir equilibrar as coisas para que você possa alcançar mais coisinhas para você porque você é um vencedor você é uma vencedora você estava passando por um mau momento que agora você vai superar chama no direto aqui opção número 4 que eu vou te passar o banho de bold aí para você conseguir realmente tirar essa energia de vídeo dos seus caminhos canal enigma do oriente compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like um beijo para todos